Quando eu olhei, tinha alguns irmãos na porta da igreja. Eu falei, meu Deus, eu vou ir, vou deixar os irmãos. Cheguei aos irmãos, eu falei, vem aqui, irmão. Irmão, dá para mais ir para aquele chevetinho ali. Quando o senhor olhou para o chevetinho, chevetinho verde. Meio velhinho. Eu falei, aquele ali vai pegar 23, vai pegar 23. Vamos, pô, já entrei para dentro. Abriu a porta e... Entra aí, irmão, e vamos, aí entrou. Vai, mas louvamos que vamos. Vamos embora. Chegamos no mar, começamos a adorar a Deus. Louvamos o nome de Deus. Glorificamos. Foi aquela vitória. Na hora de ir embora, quando a gente estava saindo do estádio, estava aí com um monte de gente, também, aquele pastor que bonitão, também todo bonitão, coisa linda. Aí eu vi chevetinho e falei assim, Eu já estou saindo, mas eu não cheguei aqui agora. Vamos entrar. Irmão, quando eu abri a porta, não tinha nenhum irmão perto de mim, viu? Missão da Azelinha estava perto. Não é, Missão da Azelinha? Eu não enxergava mesmo. Não é, Missão da Azelinha? Perto de mim. Irmão, é verdade, os outros estavam lá no passado. Falou, quem é o Paraná que é perto daquele chevetinho? Eu não paro. Quando eu cheguei perto, é, Missão da Azelinha, minha missão da Azelinha. Quando eu cheguei perto, irmão, vem um vaso. E parou aquela roda de gente, todo mundo agora está olhando para mim, que o chevetinho é muito a porra. Deixa eu voltar, meu Deus. Todo mundo parou, porque o homem começou a dormir na rua. É isso que eu te digo, homem. Meu filho, meu Deus. Sabe o que o homem falou, irmão? Não temas. Deus vai te dar um carro. Aleluia, não era você que estava lá. Aleluia. Não era você que estava lá. As pessoas jogaram ali e falam assim, pastor. Pastor, o profeta ficou com pena do senhor. O profeta, o pastor, o ministro que estava velho, o simpatia. O pastor está tão planito. Né? Por mim, vai ficar tão velho. Eu vou profetizar a vida dele. Que Deus vai te dar um carro. Quem sabe o sim pastor, o salé, irmão, quando o irmão falou isso assim, Eu creio. Aí eu falei, eu creio, meu irmão. Deus vai me tocar. Eu creio em nome de Jesus. O irmão não sabe. Na segunda-feira, o irmão falou assim, Pastor, esse carro é do senhor. Como que é? É do senhor. É do senhor. Eu peguei meu carro. Deus vai me tocar. É do senhor. Eu falei, Dê, filho. Amor, e a Deus. Deus fiel, André. Eu, a Deus. Eu, a Deus. Eu, a Deus. É o carro, Felipe. É o carro que Deus tem. Amor, e a Deus. Amor, e a Deus. Muito bem que nós estamos chegando. Era o dia de Deus, uma época que... Não é demais, é. Vamos, para o império, vamos. Aleluia. Agora que o negócio vai ser bom. Aleluia, Deus. Engraçado. Eu tenho dom de visão. Eu estou vendo o diabo assim, olha. Oi, irmão. Obrigada, Deus. Pera a atenção. Gisele, prepara o louvor aí, senhor. Aleluia. Prepara aí. Prepara aí, irmão. Mãe, prepara lá. Mas se eu terminar agora, vai ser uma vitória só. Posso, pastor? Só para eu terminar. Cadê? Prepara que eu vou lá. Magia de Deus. Vem ele para mim aí. Amém. Aí vai ser um negócio bom. Nós vamos cantar a magia de Deus, fechando o último aqui. Não, eu estou vendo o diabo assim, olha. Ó, o diabo assim, olha. Não acredito. Aquele cliente já sabe. Ele já sabe que Deus marcou uma hora. Ele já sabe que Deus marcou um carro. Ele já sabe que o Senhor vai exaltar a ele. E agora, isso é só para quem vai. Vai tremendo, meu Deus. Vai tremendo o coração, irmão. Tu és poderoso, meu Pai. Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso, Pai.